São simplesmente propagandas enganosas, são mensagens falsas colocadas para nós. Se a gente não identifica essas mensagens, não for a fundo para ver o que realmente significa isso aí, o que realmente está acontecendo, a gente acaba ajudando a propagar isso aí. Porque a gente coloca, começa a compartilhar, começa a publicar no Face, ou no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp, e gera aquela polêmica toda que a gente vê gerando. O fake news, para você identificar o fake news, a primeira coisa que você tem que ver é se o título que está sendo intitulado lá na mensagem, ele é coerente com o restante do texto que está te explicando. Então, se você ver um título, de repente você começar a ler, a leitura sua não tem nada a ver com o título que está exposto lá, você já automaticamente está identificando o fake news. Isso aí é uma forma de a gente estar identificando o fake news. Então, se você ver um título que está exposto lá na mensagem, Então, se você ver um título, ou na mensagem, a me imagina,